Música Vire à direita na saída do viado e veja a porta à frente Vire à direita na saída do viado e veja a porta à frente Vire à direita na saída do viado e veja a porta à frente Vire à direita na saída do viado e veja a porta à frente Vire à direita na saída do viado e veja a porta à frente Vire à direita na saída do viado e veja a porta à frente Vire à direita na saída do viado e veja a porta à frente Vire à direita nois Vire à direita nois Vire à direita nois Vire à direita nois Música Vire à direita nois 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.